A pena é mais poderosa do que a espada. Essa premissa já foi muito desdenhada pelos energúminos que não conhecem o poder das palavras por não saberem usá-las. Lula, porém, em sua caudalosa sabedoria intuitiva, sabedoria essa que tirou milhões da pobreza e da miséria e colocou o Brasil no mapa-mundo, comprova essa máxima como poucas vezes se viu em artigo brilhante na Folha de São Paulo sob o sugestivo título Afasta de mim este cale-se. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O blog da Cidadania, desta feita, abre espaço para o estadista, o único e verdadeiro mito brasileiro, quem, oriundo da pobreza e da injustiça social mais inclementes, desceu ao Sul Maravilha para vencer em uma trajetória simplesmente épica. A partir deste ponto, será lido o artigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicado no jornal Folha de São Paulo, em 19 de julho de 2018, sob o genial título Afasta de mim este cálice, em alusão à trama sórdida edificada para tirá-lo da eleição de 2018, de forma a burlar a vontade eleitoral e cívica do povo brasileiro. Conforme as pesquisas de opinião sugerem, de alguma maneira, porque essas pesquisas não retratam a verdadeira força de Lula, porque são manipuladas. Vamos conferir, então, um dos textos mais bem escritos que eu vi neste ano. Bem escrito e bem pensado, na ótica do blog da Cidadania, e que vai ter um efeito político gigantesco, porque tem uma força de argumentos e uma verdade nas palavras que atingem até o mais cético. Folha de São Paulo Afaste de mim este cálice, por Luiz Inácio Lula da Silva, em 19 de julho de 2018. Diz Lula Estou preso há mais de 100 dias. Lá fora o desemprego aumenta, mas pais e mães não têm como sustentar suas famílias, e uma política absurda de preço dos combustíveis causou uma greve dos caminhoneiros que desabasteceu as cidades brasileiras. Aumenta o número de pessoas queimadas ao cozinhar com álcool devido ao preço alto do gás de cozinha para as famílias pobres. A pobreza cresce e as perspectivas econômicas do país pioram a cada dia. As crianças brasileiras são presas separadas de suas famílias nos Estados Unidos enquanto nosso governo se humilha para o vice-presidente americano. A Embraer, empresa de alta tecnologia construída ao longo de décadas, é vendida por um valor tão baixo que espanta até o mercado. Um governo ilegítimo corre nos seus últimos meses para liquidar o máximo possível do patrimônio e soberania nacionais que conseguir reservas do pré-sal, gasodutos, distribuidoras de energia, petroquímica, além de abrir a Amazônia para tropas estrangeiras. Enquanto a fome volta, a vacinação de crianças cai, parte do judiciário luta para manter seu auxílio-moradia e, quem sabe, ganhar um aumento salarial. Semana passada, a juíza Carolina Lebus decidiu que não posso dar entrevistas ou gravar vídeos como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, o maior deste país, que me indicou para ser seu candidato à presidência. Parece que não bastou me prender. Querem me calar. Aqueles que não querem que eu fale, o que vocês temem que eu diga? O que está acontecendo hoje com o povo? Não querem que eu discuta soluções para este país? Depois de anos me caluniando, não querem que eu tenha o direito de falar em minha defesa? É para isso que vocês, os poderosos, sem votos e sem ideias, derrubaram uma presidente eleita, humilharam o país internacionalmente e me prenderam como uma condenação, sem provas, em uma sentença que me envia para a prisão por atos indeterminados? Após quatro anos de investigação contra mim e minha família, fizeram tudo isso porque tem medo de eu dar entrevistas? Lembro-me da presidente do Supremo Tribunal Federal, que dizia, cala a boca, já morreu. Lembro-me do Grupo Globo, que não está preocupado com esse impedimento à liberdade de imprensa. Ao contrário, o comemora. Juristas, ex-chefes de Estado de vários países do mundo e até adversários políticos reconhecem o absurdo do processo que me condenou. Eu posso estar fisicamente em uma cela, mas são os que me condenaram que estão presos à mentira que armaram. Interesses poderosos querem transformar essa situação absurda em um fato político consumado, me impedindo de escutar as eleições, contra a recomendação do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Eu já perdi três disputas presidenciais em 1989, em 1994 e em 1998. E sempre respeitei os resultados, me preparando para a próxima eleição. Eu sou candidato porque não cometi nenhum crime. Desafio os que me acusam a mostrar provas do que foi que eu fiz para estar nesta cela. Por que falam em atos de ofício indeterminados no lugar de apontar o que eu fiz errado? Por que falam em apartamento atribuído em vez de apresentar provas de propriedade do apartamento de Guarujá, que era de uma empresa e foi dado como garantia bancária? Vão impedir o curso da democracia no Brasil com absurdos como esse? Falo isso com a mesma seriedade com que disse a Michel Temer que ele não deveria embarcar em uma aventura para derrubar a presidente Dilma Rousseff, que ele iria se arrepender disso. Os maiores interessados em que eu dispute a eleição deveriam ser aqueles que não querem que eu seja presidente. Querem me derrotar? Façam isso de forma limpa, nas urnas. Discutam propostas para o país e tenham responsabilidade, ainda mais neste momento em que as elites brasileiras namoram propostas autoritárias de gente que defende a céu aberto o assassinato de seres humanos. Todos sabem que, como presidente, exerci o diálogo. Não busquei um terceiro mandato quando tinha de rejeição só o que Temer tem hoje de aprovação. Trabalhei para que a inclusão social fosse o motor da economia e para que todos os brasileiros tivessem direito real, não só no papel, de comer, estudar e ter moradia. Querem que as pessoas se esqueçam de que o Brasil já teve dias melhores? Querem impedir que o povo brasileiro, de quem todo poder emana, segundo a Constituição, possa escolher em quem votar nas eleições de 7 de outubro? O que temem? A volta do diálogo, do desenvolvimento, do tempo em que menos teve conflito social neste país? Quando a inclusão dos pobres fez as empresas brasileiras crescerem? O Brasil precisa restaurar sua democracia e se libertar dos ódios que plantaram para tirar o PT do governo, implantar uma agenda de retirada dos direitos dos trabalhadores e dos aposentados e trazer de volta a exploração desenfreada dos mais pobres. O Brasil precisa se reencontrar consigo mesmo e ser feliz de novo. Podem me prender, podem tentar me calar, mas eu não vou mudar esta minha fé nos brasileiros, na esperança de milhões em um futuro melhor. E eu tenho certeza de que esta fé em nós mesmos contra o complexo de vira-lata é a solução para a crise que vivemos. Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, 2003 a 2010. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo. Música Música